O melhor e ponto final Eu queria tanto ser teu namorado Te dar flores, ficar sempre ao teu lado Oh meu doce anjo Quero amar você Fecha os olhos e imagina o teu beijo Ah como eu quero matar logo esse desejo Me dá uma chance Quero amar você Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah como eu quero provar o teu beijo E te dar meu amor Baby Te dar meu amor Baby Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah como eu quero provar o teu beijo E te dar meu amor Baby Te dar meu amor Baby Banda M5 Sucesso Banda Os Brothers A maior referência em melody O melhor e ponto final Eu queria tanto ser teu namorado Te dar meu amor Te dar flores, ficar sempre ao teu lado Oh meu doce anjo Oh meu doce anjo Quero amar você No, no, no Fecha os olhos e imagina o teu beijo Ah, como eu quero matar logo esse desejo Me dá uma chance Quero amar você, meu amor Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah, como eu quero provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Te dar meu amor, baby Isso que eu sinto é amor Você me mostrou Ah, como eu quero provar o teu beijo E te dar meu amor, baby Te dar meu amor, baby